E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ter um formato um pouquinho diferente. Hoje eu vou convidar vocês pra planejar aí a minha próxima semana em looks. Estou aqui no meu mini closet, por falta de outro nome, eu vou chamar assim. Eu vou fazer um vídeo certinho, mostrando pra vocês, fazendo um tour, mostrando tudo que tem, né, nesse móvel aqui que eu comprei no Mercado Livre. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem uma arara, já mostrei pra vocês em outros vídeos. E, basicamente, eu gosto de colocar ali as peças que eu penso em usar nos próximos dias, seja porque são peças novas ou seja porque são peças que eu não uso faz algum tempo. Eu faço uma espécie de guarda-roupas cápsula. Não necessariamente eu uso só o que estará ali, mas eu dou prioridade pro que eu coloco naquela área. Acho que deu pra entender, né? E aí, eu quero fazer um vídeo com vocês, escolhendo algumas peças, planejando alguns looks pra próxima semana. Então, vocês vão ver o resultado, né, dos looks, o que eu montei com as peças que a gente vai selecionar hoje, no próximo vídeo de looks da semana, provavelmente no calendário, a próxima terça-feira. Então, se você tá chegando agora aqui no canal, já te convido a se inscrever, assim você fica por dentro aí de todos os vídeos novos. Eu pensei em fazer esse vídeo porque chegou aqui algumas peças novas, eu tenho elas aqui pra mostrar pra vocês. E eu não espero a ocasião pra usar roupa nova. Chegou aqui na minha casa, ela já vira prioridade pra eu poder usar porque eu não gosto de ir pra essa parada. Então, eu pensei em começar com elas. Temos aqui uma camisa lindíssima. Olha só essa estampa. Essa camisa eu comprei na Shein, em Vendedor Nacional. Ela tinha esgotado, depois voltou pro estoque, então eu acho que ela vai indo e voltando. É uma camisa bem grande, né? Ela é oversized e eu comprei justamente por conta da estampa. Quem conhece a Edna Moda aí dos Incríveis, uma personagem aí icônica. E ela é uma camiseta divertidinha. Eu, no geral, não uso muita camiseta, tenho algumas, mas essa daqui eu gostei. Acho que vai dar pra fazer um look interessante. Ela é o feel white com a estampa no preto. Então, é uma talha em branco pra gente pensar em combinações, né? Dá pra gente usar tantos tons neutros, coloridos, enfim. Então, tô bem empolgada pra montar um look com ela. Camiseta, eu gosto de fazer uma mescla. Então, como ela é uma peça mais casual e eu monto esses looks essencialmente pra trabalhar, eu gosto de colocar alguma calça em alfaiataria ou, de repente, uma saia com corte mais interessante, né? Um corte diferenciado. Então, acho que pode funcionar. Acho que dá pra fazer bons looks e pra usar pra trabalhar, inclusive. Aí, eu vou fazer um adendo, né? Depende muito do local onde você trabalha. No meu caso, onde eu trabalho, não tem problema. Eu só gosto, realmente, de fazer essas compensações pra não ficar, assim, super casual. Mas, se o seu estilo é casual total, então, se joga, minha filha, coloca ali uma calça jeans, um tênis e você vai arrasar. Chegou também essa semana essa blusa aqui, lindíssima. Eu já tenho uma super parecida com essa no branco. Ela tem detalhes aqui, tanto na gola quanto aqui nas manguinhas. Ela tem essa aplicação aqui, não chega a ser uma rendinha, eu acho que é tipo um tule. E esse tipo de peça aqui, eu gosto pra usar, por exemplo, como eu estou aqui hoje. Então, com o cabelo mais preso, um brinco mais presente, pra poder deixar o destaque aparecer, né? Se eu tivesse com o cabelo solto, daí a gola ia meio que me engolir. Então, esse tipo de peça, eu acho estratégica, na hora de montar a produção, deixar o foco pra ela e tentar deixar o rosto o mais livre possível. Então, provavelmente, vai ser esse tipo de look que eu vou fazer com ela. E aí, essa blusinha aqui, ela vai bem tanto com jeans, quanto com alfaiataria, né? Calça, saia, enfim. Eu tô falando calça e saia porque vou montar looks pra trabalhar. Mas você, no seu dia a dia, com uma bermudinha, por exemplo, poderia ficar legal. Com a bermuda em alfaiataria, já fica um look mais arrumadinho. Depende muito a proposta, né? Pra onde você vai. Mas essa daqui, realmente, vai ser uma peça muito coringa no meu armário. Essa aqui eu comprei na Shein, só que Shein Internacional, né? Produzida pela Shein mesmo, inclusive, já paguei o imposto sobre ela. Falando em Shein, imposto, enfim, no mesmo pacote, chegou essa outra blusinha aqui. Que, assim, no vídeo, a gente não dá nada por ela. Na foto, talvez não, mas eu tentei ver além dela. Ela é uma blusa que ela é quase um tulezinho, assim, ó. Ela é bem transparentezinha. E eu pensei pra usar com sobreposição. Então, com ela, muito provavelmente, eu vou usar um coletinho. Um coletinho alfaiataria, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse coletinho aqui que eu usei no começo dessa semana. E quando eu vi ela lá no anúncio, eu pensei... Essa blusa ia ficar incrível com uma sobreposição. Então, tentei imaginar aqui ela aqui por dentro, com o coletinho fechado. Gente, semana que vem vocês vão ver o resultado. Mas eu tenho certeza que vai ficar incrível. E, além disso, também dá pra fazer outros tipos de combinações. Então, a gente pode pensar em colocar ela com uma blusa de alcinha por cima. Uma blusinha preta com alcinha fina. Vai ficar muito legal também. Ou a blusa de alcinha por baixo também, né? E deixar a peça em destaque. Mas, como eu disse, esse tipo de peça aqui eu gosto bastante pra fazer sobreposição. E aí, na sua casa, você pode, de repente, tentar fazer com a blusa de renda. Eu acho que pode ficar bem interessante. O céu é o limite. E esse tipo de peça, geralmente, é um pouquinho mais baratinha, né? Essa aqui eu comprei na oferta relâmpago. Eu acho que foi, tipo, R$16. Já dá pra fazer o look, multiplicar as suas possibilidades. Só aqui eu já dei três ideias pra vocês, né? Usar ela com uma blusinha por baixo, uma por cima. Ou com o colete. Além disso, se você é mais ousada, tem o estilo aí mais sexy. Você pode também usar com um topinho de renda. Um top preto. E ela por cima, né? Deixar a transparência em evidência também. Aí vai depender de cada estilo. Essas são as peças novas que eu tenho por aqui. Eu pensei ainda, tem aqui, como eu disse, né? As peças que eu tinha separado há algum tempo. Tem uma camisa aqui que eu tô há tempos pra usar ela. Mas eu não consigo usar. Por quê, gente? Por conta do clima. Não deu o clima necessário pra eu conseguir utilizá-la. Mas eu acho que essas próximas semanas aí, agora que começou a primavera, vai dar certo. Ela é uma camisa, assim, vocês não vão conseguir entender direito. Mas ela tem o recorte aqui em cima, no ombro. E ela também tem o recorte aqui nas costas. E ela é uma camisa cropped. Gente, ela é lindíssima. Esse tom de azul aqui, maravilhoso. Eu acho que combina muito com prata. Inclusive, quando eu comprei essa camisa, eu comprei junto um brinco de esferas prata. E ainda não fiz essa combinação. Provavelmente, eu vou usar quando eu vestir essa daqui. Inclusive, já vou mostrar pra vocês. Ó, acho que deve estar por aqui. O brinco que eu tô falando é esse aqui, ó. Posicionei o brinco aqui. É que tá difícil achar o tom exato da blusa. É um azul um pouco mais petróleo, assim, um pouco mais escuro. Mas veja como puxa esse tonzinho de prata aqui. Eu gosto muito dessa combinação de azul petróleo com prata. E também lilás com prata. Eu acho que fica muito bonito. Daí, assim, a gente acabou de sair do inverno. Tá começando a esquentar por aqui. Eu usei bastante calça. Então, eu pensei que seria interessante eu separar uma saia. Pra próxima semana. Pra gente já entrar no clima da primavera. Eu lembrei que eu tinha essa saia aqui. Eu disse entrar no clima da primavera. Daí, eu apareço aqui com uma saia preta. Num modelo reto. Sem muita fluidez. Mas, enfim, né, gente. Esse é o estilo de saia que eu gosto. Saias mais estruturadas, né? Não sou tão romântica. E a saia em questão é essa daqui. É uma saia que tava em alta aí nas últimas estações, né? Na última primavera, verão. Que é essa saia midi. Essa daqui minha tem fenda em um dos lados. Eu já usei ela algumas vezes. E aí, depois, começou o inverno, né? Então, eu usei ela poucas vezes esse ano. Então, eu já estava com saudades dela. E uma saia preta dessa, gente. Combina com absolutamente todas as peças que eu já mostrei anteriormente pra vocês. Desde a camisa azul, a camiseta, a blusinha com o detalhe de renda. Então, é uma peça muito versátil aqui no meu armário. Eu acho que eu já sei com o que eu vou combinar. Mas, eu vou deixar aí de surpresa pra vocês verem no próximo vídeo. Eu acho que está faltando a gente escolher um sapato e uma bolsa. De repente, uma, duas bolsas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos meus calçados. Ó, aqui eu tenho os meus calçados. Bota, eu não quero nem pensar. Um mocassim, talvez. Aqui temos mais botas, mais botas. Lembrando que aqui estão os meus calçados de inverno. Ainda não fiz a minha troca pros meus calçados de verão. Mas, ainda estou esperando esquentar de vez. Eu pensei nesse sapatinho aqui, ó. Que ele é um sapatinho bem legal, bem coringa. Vai combinar com praticamente todas as peças que eu mostrei pra vocês. Se não todas. E eu só usei ele uma vez. Só usei ele uma vez, porque no caso não é o meu tamanho, né? Eu comprei um número menor, porque era o que tinha. E eu queria muito ele. E ele estava na promoção. Quem nunca? Mas, dá pra usar. Por poucas horinhas, assim, dá pra usar. Eu trabalho sentada no escritório. Então, vai rolar. Vou usar ele mais uma vez. Quem sabe assim ele vai laceando, né? Agora, vamos ver uma bolsa. Desse meu lado aqui do guarda-roupas, eu tenho mais bolsas coloridas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no outro lado. Bom, aqui temos bolsas mais neutras, enfim. Eu quero usar essa daqui. Eu fiz um vídeo uma vez, usando uma semana, com essa bolsa aqui prata. Eu acho que vou deixar o link aí pra vocês na caixa de descrição. Ela é uma bolsinha. Eu já vou mostrar pra vocês no detalhe. Mas, eu quero pegar mais uma. Eu quero pegar essa daqui, ó. Que é uma bolsa vinho. E estava super em alta, né? O vinho, e eu não usei nenhuma vez esse ano ainda. A bolsa prata é essa daqui. Não tem nenhuma estrutura. Tá fazendo barulho, porque aqui dentro eu coloco aqui um pouquinho de papel, pra deixar ela um pouco mais estruturadinha. Ela é um metalizado, assim, mas ela é quase um cinza. Então, eu acho que é um acessório que dá um twist, porém, sem deixar o look, assim, muito pá. De qualquer forma, eu gosto de um acessório diferenciado. Essa daqui eu paguei bem baratinho. Eu pensei assim, ó. Vai ser uma peça só pra eu dar o close, enfim. E eu gostei bastante dela, tá? Ela não é estruturada, mas ela é bem grandinha, assim, até. Então, vai caber todas as minhas coisas. Eu gosto de bolsa grande pra ir trabalhar, pra levar tudo que eu preciso. Então, ela vai me atender bem. Esse modelo aqui eu comprei na Shein, porém, por enquanto, só tem no preto, tá? O prata, infelizmente, esgotou. Mas, se você quiser uma bolsa prata, né? E não necessariamente pelo modelo, tem várias outras bem interessantes também. Inclusive, assim, sem estrutura, pra dar, realmente, aquele toque especial no seu look. Especialmente se você gosta de peças mais básicas, né? Que não tenha muita cor, enfim. Eu gosto de peças mais básicas, mas eu gosto que a peça, ela tenha um detalhe diferencial, né? Então, por exemplo, estou aqui com uma camisa com um tom aqui candy, porém, ela tem esses recortes aqui nas mangas, né? Não é qualquer camisa. Então, eu gosto de pensar nesse tipo de detalhe quando eu vou montar o look, não deixar ele totalmente básico. Eu gosto que sempre tenha alguma interessância. E aí, temos a bolsa vinho. Essa daqui é dessa marca reta. Eu comprei no Shopee. É uma das minhas bolsas mais antigas, tenho ela há bastante tempo. Gosto do tamanho, gosto da cor, é uma cor coringa, combina com diversos outros tons, né? Atrás, ela é assim. Eu só não uso ela tanto, porque a abertura dela é aqui, ó. E aí, acabou ficando um pouco irritada na hora de guardar as coisas. Ela tem duas divisórias aqui, tem um bolsinho interno. Mas eu gosto muito dela, tá? É que o fechamento dela é por dentro. Mas, eu quero botar ela pra jogo essa semana. Então, eu vou deixar ela separadinha aqui. Bom, essas foram as peças que eu selecionei. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam desse formato aí um pouquinho diferente. E se você gostou desse conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Beijão. Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto